O Labrador Retriever é uma das raças de cães mais populares em todo o mundo, conhecida por sua personalidade amigável, inteligência e natureza obediente. Aqui está uma visão geral abrangente sobre essa raça. O Labrador Retriever originou-se na região de Nelfoldland, no Canadá, onde era usado como cão de trabalho pelos pescadores locais. Eles foram inicialmente criados para ajudar a recuperar redes de pesca e peixes que escapavam dos barcos. Aparência, os Labradores são cães de porte médio a grande, robustos e musculosos. Eles têm uma cabeça larga e expressiva, orelhas pendentes, olhos expressivos e uma cauda grossa que tende a balançar quando estão felizes. Suas pelagens são curtas, densas e resistentes à água, comumente em cores como preto, amarelo e chocolate. Personalidade, os Labradores são conhecidos por sua natureza amigável, gentil e brincalhona. São cães extremamente sociais e se dão bem com pessoas de todas as idades, bem como com outros animais de estimação. São também muito inteligentes, o que os torna fáceis de treinar, sendo uma raça popular em atividades como o agilite e o trabalho de assistência. Atividade física, desses cães são muito ativos e precisam de bastante exercício físico para se manterem saudáveis e felizes. Eles adoram correr, nadar e brincar ao ar livre, o que faz deles ótimos companheiros para famílias ativas e amantes de esportes. Cuidados, os Labradores têm pelagem dupla que requer cuidados regulares, especialmente durante as épocas de muda. Eles precisam de escovação frequente para evitar a queda excessiva de pelos e manter a pelagem saudável. Além disso, como são cães muito sociais, precisam de interação humana regular e não se adaptam bem ao isolamento prolongado. Saúde, bem geral, os Labradores são uma raça saudável, mas como qualquer raça, podem ser predispostos a certas condições de saúde, como displasia de quadril, problemas oculares e obesidade. Manter uma dieta balanceada, exercício adequado e visitas regulares ao veterinário são fundamentais para garantir sua saúde e bem-estar. Longevidade, com os cuidados adequados, os Labradores geralmente têm uma vida média de 10 a 12 anos, embora alguns possam viver ainda mais. Em resumo, o Labrador Retriever é um companheiro leal, amoroso e energético, que se destaca tanto como cão de família quanto em uma variedade de papéis de trabalho, como cão de assistência, farejador e cão de busca e salvamento. Sua popularidade é justificada por sua personalidade encantadora e versatilidade em várias atividades.